Oi pessoal, bom dia! Vamos fazer um cálculo aqui bacana? Vamos lá! Se você faz uma prova valendo 13 pontos e tira uma nota valendo 9,5 Aí você quer saber se essa prova valesse 10 pontos Qual seria a sua nota comparando com a nota 9,5 que você tirou? Muito fácil fazer essa conta. Como você vai fazer? Você vai pegar os 9,5 e multiplicar por 10 E depois com o resultado você vai dividir por 13 Então vamos à conta? Então você vai pegar 9,5 que é a sua nota e multiplicar por 10 Vai dar 95, 9,5 vezes 10, 95 Dividido por 13, vai dividir por 13, vai dar a nota 7,3 Então se a sua prova valesse 10 pontos, sua nota seria 7,3 Então tá certo? Então tá legal? Então valendo 10 você ia tirar 7,3 Agora uma segunda prova Uma segunda prova Você fez uma prova valendo 8 pontos e tirou 8 pontos Se essa prova valesse 10 pontos, quantos pontos você ia estar tirando? Essa é fácil, né pessoal? Se valesse 8 você tirou 8 Então valendo 10 você vai tirar 10 também Mas como vamos fazer essa conta? Vamos pegar o 8 e multiplicar por 10 E o resultado é dividir por 8 Então 8 vezes 10, 80 80 dividido por 8, 10 Então sua nota Se a prova tivesse valendo 10 Sua nota seria então 10 Agora um segundo, um terceiro, né? Agora um terceiro, pobre minha E se juntarmos a primeira nota Que tiramos na prova valendo 10 Tiramos 7,3 E a segunda prova que valendo 10 tiramos 10 Qual é a média entre essas duas provas? Então a média você vai fazer assim Você vai somar a primeira nota da primeira prova E a segunda nota 7,3 mais 10 A primeira nota com a segunda vai dar 17,3 E vai dividir por 2 17,3 dividido por 2 Então a média das duas provas Se tivesse valendo 10 Seria então o resultado de 8,6 Que você estaria tirando em cada prova A média então é 8,6 Então tá aí pessoal A média das notas das provas E aí E aí